Furacão virou o sopro de vela e Urubu avança para as semis da Copa do Brasil. Urubu botou o Furacão para correr, mas o jogo foi mais difícil que varrer a escada de baixo para cima. E quem disse que esse jogo ia ser fácil? Primeiro jogo vamos nem mostrar porque foi fraco demais. 0x0 o xoxo. No segundo já foi melhorzinho e só deu o Urubu. Gabi Poker mandou essa, mas foi no meio do gol e Bento mandou para fora. O segundo tempo é que foi mais movimentado que festa de padroeira. Rodinei chutou rasteirinho, mas Bento como um bode... E ele estava danado, João. Mandou essa cipuada, mas Bento como um bode de novo. O Urubu não deixava o time de Filipão nem respirar e a rasca mete essa. Eita, João, três bode, já dá para pedir música no Fantástico. Ele vai pedir a tua música. Chico bateu no bode. Vai dentro, João. Agora para tudo para ver essa pintura. Pedro Queixada estava com a Monareta calibrada. Ele está frechado demais. O goleirão dessa vez pulou só para sair na foto mesmo. E se foi ou não foi um gol 1xbet? Se não foi, eu segue. Esse gol deu muito dinheiro para muita gente, Chicó. Ainda mais se aproveitaram o nosso código para apostar mais. Mas o bônus é só para o primeiro depósito. Faça o cadastro agora e aproveite o maior site de apostas do mundo. Link na descrição. E esse jogo de totó, João? Bate rebate danado. E o sopro de vela não fez nada no jogo todinho. Deu esse chute aí, mas não fez medo nem em gato de rua. E esse gol perdido de Gabi Poker? Ia fechar com chave de macaxeira. Pedro nem foi fominha e tocou para ele fazer isso. Ei, Laiá. Mas nem precisou. Urubu classificado. E o furacão virou redemunho de pia de novo. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assista esse outro com a fuleiragem dos piores momentos da 22ª rodada do Brasileirão. Ficou pau demais, homem. Entre nos nossos grupos de WhatsApp ou Telegram e baixe todos os vídeos do canal para frescar com a galera. Links na descrição.